Olha só pessoal, hoje nós estamos aqui para uma super aventura! Sim, é isso mesmo, eu ouvi boatos aqui no meu mundo do Minecraft que havia uma vila um tanto diferente aqui, neste mundo. Então eu resolvi pegar aqui a minha super armadura do dragão pra procurar essa super vila. E falaram que nessa super vila tem um super, super, super villager overpower. Só que eu não faço a mínima ideia de como seja esse villager overpower. Estava pensando, pensando, pensando e eu ouvi boatos também de que ele é gigante, tem 2 metros de altura e tem uma espada muito forte. E eu fiquei até com medo de como que a gente vai conseguir enfrentar ele. E aí eu peguei a minha super armadura aqui do dragão, vou colocar pra vocês verem. Olha só que bonita e olha esse capacete. Olha só que lindo, ele é um capacete muito legal, fica parecendo até o Goku do Dragon Ball. Olha que legal, e ele cobre toda, quase toda a minha armadura. E eu também trouxe aqui uma super espada de dois gumes. Sim, é uma espada que ela tem duas pontas, olha só que legal. Então pra isso a gente vai conseguir derrotar qualquer inimigo que a gente tiver, tá bom? Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também deixa o like aqui embaixo pra ajudar o Rubinho. Porque a gente já tá na meta de 200 mil inscritos, já tamo com 110. Eu agradeço muito a vocês. E olha só, tá chegando o Natal, então comenta aqui embaixo também qual foi o presente de Natal que você pediu, se você já ganhou, se você vai ganhar. Então olha só, vamos pra essa aventura, hein? Vamos nessa, ó. Já pulei aqui. E olha, tá vendo? A gente não leva muito dano. Ó, eu pulo aqui, ó. A gente não leva nada de dano quando a gente pula. Peguei aqui também uns hambúrguerzinhos. E, pô, vamos nessa, hein? Vamos entrar. O problema é que a gente fica muito pesado com a nossa super armadura, tá vendo? A gente fica muito pesado. Quando pula na água, ó, ele afunda muito lá pra baixo. Olha isso. É muito doido. E falaram pra mim que era pro lado de lá a nossa super vila que a gente ia encontrar. Então a gente vai tá indo pra lá. E olha só, já tem uma super árvore ali. Que medo. E, vem cá, vem cá, super árvore. Já vamos testar aqui, ó, nossa super espada. Vem. Toma. Toma. Que isso? Toma. Ela é forte. Facinho. Nossa, a gente não leva dano com a nossa super armadura? É sério? Não, deve ser por causa do chapéu. Tenho certeza. O chapéu de dragão é o mais forte de todos. Ó, deixa eu ver. Eu acho que é por causa dele mesmo. Porque ele me deixa muito forte. Ó, deixa eu colocar aqui. Isso, vamos nessa. E olha só, tem uma super floresta aqui. E eu ouvi dizer que essa floresta tem muitos monstros. Já podemos ver ali vários papaléguas. Olha só o tamanho da perninha dele. E ele corre muito rápido. Ah, mas papalégua, vem cá. Vem cá, que você não vai ter chance, não. Um, dois, três. Uh, facinho com a minha super espada. E ele não vai ter chance nenhuma. O bom dessa nossa super espada aqui, que ela dá, ó, dez de dano. Então, é muito ataque. Então, a gente consegue bater neles muito rápido. E consegue derrotar muito mais rápido ainda esses monstros, né? Vamos entrar aqui nessa floresta. E vamos procurar aonde que tá essa vila. Porque eu preciso encontrar isso. É a nossa missão do dia. E... Pronto. Vamos pra cá. Vamos entrar nessa outra parte aqui. E olha só o tanto de ogro que tem ali dentro. Ai, que feio. Aqueles monstros verdes ali. Eles têm uns efeitos meio estranhos. Umas coisas meio doidas assim. E a gente vai conseguir chegar. Ó, deixa eu ver. Será que é... Ali, já achei, achei. Olha só, tem uma vila aqui. O que é isso? Oh, oh, oh. Que bicho feio isso aqui. Sai fora. O que é isso? Parece um lobo. Olha só. É um lobo do Aerobrine. Não é possível. Não. Toma. Sai fora. Sai, bicho feio. Sai, bicho feio. Olha a força dele. Não, vamos correr daqui. Vamos correr daqui. Vamos colocar nosso super capacete. Que assim, ele não consegue. Haha. Agora tá fraquinho, né? Olha a carne dele. Ah, é uma ursa gigante. Credo. Que horrível que ele é. Deixa eu comer aqui meu hambúrguer também. E vamos, né? Só vamos entrar aqui já dentro dessa vila. E vamos encontrar aonde que tá esse... Esse villager estranho, né? Ele deve estar dentro de alguma dessas casas. Que isso? Tá quebrado aqui. É, villager? Não, tudo normal. Ó, tudo pequenininho, normal. Não, nenhum desses parece ter dois metros de altura. Deixa eu vir por aqui. Vamos indo dessa casa aqui. A gente encontra alguma coisa. Tê, 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 tê. Ô, pá, pá, pá. Que é isso? Não, 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 não. Olha o tamanho. Olha o tamanho do villager. Não, sai fora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr muito. Olha o tamanho. Será que aquilo ali era um villager? Ou era um monstro gigante? Pera, pera, pera. Entra dentro dessa casa. Entra aqui dentro. Que que era aquilo, gente? Não, 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 não. Aquilo ali era muito estranho. Vamos comer aqui e vamos tentar analisar. Pera, deixa eu ver. Será que ele tá aqui? O que que era aquilo? Era um monstro gigante. Ele me deu muito dano. Não foi pouco. Ainda bem que a gente trouxe toda a nossa armadura de dragão. E eu vou ter que andar com ela, senão eu nunca vou conseguir derrotar ele. Que isso? Pera, cadê? Onde será que ele tá? Olha ali. Olha ali. Ele tá vagando por ali. Olha o tamanho dele. E ele derrota os monstros ainda. Olha aquilo. Não, sai fora. Ele tem um super escudo. Tem uma armadura. Não, muito estranho. Pera, a gente precisa subir em cima de algum lugar aqui pra gente ver. Pera, vamos pegar a terra, subir em cima da casa pra gente analisar como que ele é. Porque ele é muito diferente do que eu tinha pensado. Eu pensei que era um villager normal. Fazia trocas assim. Achei que estavam até me trolando quando falaram que era um super villager que tinha armadura, dano, super espada. Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, tá ali, tá ali. Pera, vamos entrar aqui. Entra dentro das florestas. Vamos ver. Preciso analisar. Eu preciso ver ele de longe porque ele deu medo. É sério. Eu fiquei com muito medo. Quando eu vi, ele era gigantesco do meu lado. Vamos ver que é... Pronto. Será que ele tá indo embora da vila? Cadê ele? Ué, o que aconteceu? Nossa, olha o tanto de minério que tem aqui. O lobo derrotou ele. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele foi derrotado pelo lobo. Toma. Sai daqui. Olha o tanto de minério, gente. Não, pera. Isso aqui é muito estranho. Isso... Ué, ele levantou daqui e saiu pra lá. Mas olha o tanto de minério que a gente tem agora. Um pack de diamante. Um pack de... De enderpeel. Um pack de ouro e um pack de esmeralda. Não, pera. Vamos entrar por aqui, ó. O que eu vou fazer? Jogo o enderpeel ali. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada por aqui. Parece que eu vi ele passando por aqui, ó. Cadê ele? Seu villager. Yohoho. Villager gigante. Cadê você? Pera, eu preciso chegar. Jogar esse enderpeel em cima de alguma casa aqui. Porque ele sumiu. Ele sumiu no mapa. É sério. Ele tava... Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Vamos ver ele. Vamos ver. Ah, sai daqui. Sai daqui. Não, 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 não. Corre. Corre muito, corre muito. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. Ele tem uma super espada. Não, essa espada aqui é uma das espadas mais fortes do Minecraft. Sai fora, sai fora. Joga o enderpeel. Pronto, se esconde. Ah, ele me achou. Ele me achou. Se esconde ele atrás, tá quietinho, quietinho, quietinho. Toma que ele não vem. Não, 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 não. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele não me viu. Ele não me viu. Boa. Vamos jogar enderpeel em cima. Em cima do ferreiro. Em cima do ferreiro. Pronto, tô escondido. Ah, ele me achou de novo. Não, vem cá, seu villager. Toma. Sai fora. Sai daqui. Ele me dá veneno. Não, isso é ruim. Isso é ruim. Isso vai bater nele. Bate muito. Olha o tamanho dele. Ah, socorro. Socorro. Olha ele atrás de mim. Olha ele atrás de mim aqui, ó. Ah, vem villager. Boa, boa. Vem. Ó, quer ver? Quer ver ele chegando? Ah, olha o tamanho. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Eu tô fora. Eu tô fora daqui. Eu vou pular pra cá, ó. Deixa eu vir aqui. Pra onde que eu vou? Não. Ah, quer saber? Vou te derrotar. Toma. Quero nem saber. Tô com a minha super espada. E se aquele lobo derrotou ele, eu também posso. Ah, toma, toma, toma. Derrotei. Derrotei o super villager. Olha só o tanto de minério que ele me deu. Não, não, não. Gente, é sério. Esse villager, ele é o mais forte de todos. E cadê ele? Será que ele tá ali no chão? Será que ele tá ali jogado? Deixa eu ver. Ele não tá aqui. Ele sumiu. Ele sumiu. Mas olha só. Se você também quiser encontrar esse villager aí no seu Minecraft, é muito fácil. E ele dropa muita coisa. Então, ó. Você vai precisar de itens muito fortes. Como, por exemplo, armadura de diamante. Ou então, uma armadura do avarite. Já pensou? Você chegar com a armadura do avarite aqui, ia ser muito bom. Só que aí, você vai precisar encontrar ele e derrotá-lo. O que não é fácil. A gente só derrotou ele fácil. Porque a gente tá com a nossa armadura do dragão. E a nossa super espada de dois gumes. Então, olha só. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Sai daqui. Oh, oh, oh. Pode parar. Olha só o que acontece. Olha, ele cria uma bolha. Ah, é por causa do nosso chapéu. Sai daqui. Tigre, sai daqui. Deixa eu conversar com o pessoal. Sai, socorro. Socorro. Olha só, pessoal. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E também ativa o sininho das notificações. Porque assim você não perde nenhuma das super aventuras que está saindo todo dia aqui no canal. Tá bom? E também, me segue lá no Instagram. Que tá aparecendo aqui em cima, do lado esquerdo da tela. Porque semana que vem vai ter um super sorteio lá. Então participa. Segue lá. Manda uma mensagem pra mim. Que eu tô conversando com todo mundo. E lá tem muitas coisas legais. Brincadeiras. Tem enquetes. Lá vocês podem saber das coisas novas aqui do canal. Tá bom? Então acompanha, se inscreve e aperta os cintos. E até a próxima aventura. Uhul! Uhul! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.